Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Taka Melhor Que Você, Porco Galiard, acho que é assim que eu pronunciei, né? Galiard? É, acho que é. Shingeki no Kyojin, que é dando continuidade ao drop de... drop de liberdade da URT, enfim, né? A música do Taka, né? Sobre o Porco Galiard. Eu ainda acho curioso o nome desse personagem, um porco, porque eu nunca vi, tipo, nunca ninguém comentando sobre o nome dele na internet, nem nada, então sei lá. Tanto que quando eu descobri, eu pensei, é realmente, porque, tipo, nunca tinha visto ninguém comentando sobre, porque eu imagino que as pessoas iam comentar bastante sobre isso. Tipo, é um nome muito diferente pra um personagem de anime e tal. É, eu ia falar, tipo, ah, talvez pra gente não seja diferente, mas pra eles não, lá no Japão, mas eu imagino que, tipo, seja diferente pra eles também, porque eu nunca vi nenhum outro anime que o personagem chama Porco. Mas enfim, isso é só um detalhe, né? Em 3, 2, 1 e já. Eu acho que faz umas duas ou três semanas que eu não escuto uma música do Taka, uma inédita, né? No caso. Daqui a hora dele eu vou tacar aquelas músicas tristes, que a gente olha e sai com depressão, aquelas músicas que são boas. Eu sei muito pouco sobre esse personagem. Na verdade, tudo que eu sei dele é do especial dos titãs primordiais do Unirap. É, eu acho que é uma mandíbula, né? Essa é a referência. Nossa. A referência é a música do Abone Rapper. É, eu acho que é uma referência que a gente usa uma música melhor que você, e é o que fala lá na parte dele, muito especial do Unirap. Nossa, eu nunca ouvi o Taka cantando dessa forma, assim, mais rápida e dinâmica. É, eu acho que realmente nunca ouvi ele cantando assim. Todas vezes que eu ouvi ele cantando, sempre foi uma coisa mais calma e tal. Uma coisa ali que eu fiquei duvidante, que falou que o Rainer não é o titã que era dele, então ele seria o titã do Unidado antes. Nossa, eu gosto, hein? Ah, ele é aliado da Gabi, que é o adversário que matou a Sasha. Eu não sei o que é esse falto, que eu já vi citado o nome dele. Algumas vezes, mas eu não sei quem ele é. Ah, o Zé te traiu? Isso eu não sabia. Ah, tá, então esse morre. Sou melhor que você... Eita... Acabou até de uma forma que eu não esperava. Deixa eu até deixar aqui enrolar o vídeo, porque... Ah, tá. Só para ser o logo da URT, porque eu parei antes e vi que tinha um tristinho ali e achei que ia ter mais alguma coisa. Mas, enfim. A música no início me surpreendeu bastante, assim, essa forma no Taka de cantar mais rápido e coisa. Eu nunca tinha visto ele cantando dessa forma. E foi uma coisa, assim, bem surpreendente, muito diferente. Mas no final já voltou, assim, mais pra forma dele de cantar normalmente. Uma coisa, assim, mais baixa, mais calma e tudo. E, nossa, eu adorei a referência. Eu adoro quando a música tem referência a outras. E que a referência encaixa bem com o momento da música. Talvez seja por isso que começou o início mais rápido e tudo. Justamente pra encaixar a referência. Porque eu até pensei que teria referência, mas na parte lá do especial do Unrap. foi uma coisa muito mais rápida e tudo. Daí eu achei que não teria justamente por Gessire, pra não combinar com a forma que Taka canta. Mas quando eu vi ele cantando rápido, me surpreendeu bastante. Agora, sobre esse final. Ele falou, tipo, que pro Rainer, no caso, que era melhor que ele. Mas eu achava que, tipo, esse É Melhor Que Você era do Porco Gagliardi. Tipo, falando pro Eren. A música lá dos titãs primordiais do Unrap dá a entender isso. Por isso que eu fiquei meio na dúvida. Sei lá, não... Fiquei na dúvida disso, não entendi direito. Também, pelo jeito ele é aliado daquela Gabi desgraçada que matou a Sasha, né? E daquele Falco. Eu já vi comentário várias vezes sobre esse tal de Falco. Mas eu literalmente não sei nem a aparência dele. Nunca vi sobre esse personagem, mas vejo em seguida comentário no nome dele na internet. Mas não tenho certeza, acho que até nunca vi ninguém fazer um rap dele. Ah, deve ter por aí, mas acho que eu não vi. Não, acho que eu não vi, não. Mas, enfim, até pude descobrir, assim, melhor sobre o Porco Gagliardi. Pelo jeito ele que ia ser o portador do titã blindado. E, no fim, o Rainer acabou tomando o lugar dele, né? Basicamente foi isso que eu entendi, assim, da música, que ele também falou lá nisso que ele ia ser meio, tipo, sucessor do rei. Agora eu não lembro, mas o negócio, assim, que falou de rei, sucessor, essas coisas assim. Mas aí o Rainer superou ele, daí ele... Ai, eu sou péssimo, assim, pra me expressar, explicar literalmente em detalhes o que eu acabei de escutar. Ainda mais de alguém que eu não conheço. Foi mal. Mas, enfim, eu entendi bastante coisa da história dele. Pude conhecer melhor o personagem que eu conheci literalmente isso aqui dele. E o que me deixou em dúvida mesmo foi sobre a história dele falar pro Rainer que era melhor. Porque, como eu falei antes, no especial do Unirap, dava a entender que ele falava isso pro Eren. Gordi, eu fiquei nem dúvida. Outra vez falho pros dois. Mas, depois de escutar essa música, pra mim faz mais sentido se ele tiver falado pro Rainer mesmo. Não sei. Mas, enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.